o daí o moleque belezinha? daí meninas? daí meninas? aaaah! onde você ta seu louco? eu to no estado de São Paulo agora olha que lindo eeeh coisa linda em se eu tava estressado eu resolvi andar de moto eeeh 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 fazendo uns flashes e flashes e flashes beleza piazadia primeira puxada que eu dou de de ligar a câmera nesse passeio eeeh 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 quero filmar mais a volta a volta é melhor então até o próximo fui eeeh moleque estamos aqui em São Paulo eeeh estamos aqui em Cajati a cidadezinha aqui divisa quase um pouquinho mais pra baixo seria divisa né mas que um pouquinho mais pra cima a gente passou um pouquinho a serra ali do cafezal onde que eu quero parar ali então vamos encher o tanque e vamos voltar pra Curitiba encher o tanque tomar um gole dole vamos tomar um dole e vamos voltar pra Curitiba é isso ai até a próxima puxadinha de vídeo fui fui double deck a cidade está bem movimentada caminhão o que aqui é não tenho o que dizer velho aqui é os próximos 100 km é que bagulho é louco né velho ó Campina Grande do Sul 150 km Curitiba 179 km rodando uns picotos a hora que tiver na serra ali eu ligo a câmera beleza até a próxima puxadinha então molecada tá piscando então tamo ai serra do 90 serra do cafezal vamos subir ela ai porque sempre tem um problema de caminhão velho aqui é foda foi do caminhão as vezes eu já peguei um caminhão tombado aqui ó subir tranquilo subir favorável entendeu sem abusar demais quem abusa um dia cai quando a gente vai começar ele não Wolff não Vamos lá. 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 Sabe o que é o bom de vir aqui? Tem pouco motoqueiro Mas é longe Mas será que é a área de conforto do caralho? Mas será que é o bom de vir aqui? Mas será que é o bom de vir aqui? Mas será que é o bom de vir aqui? Mas será que é o bom de vir aqui? Mas será que é o bom de vir aqui? Mas será que é o bom de vir aqui? Mas será que é o bom de vir aqui? E aí E aí E aí Caralho Que as vozes estão ruim na porra, velho Tem um estereístico aqui só por Deus também Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha que legal. A chave estava filmando, não estava filmando. Que raiva. Perdi um teixinho legal ali. Porém não pega chuva na volta ainda. É delícia. Vamos lá. 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 Vamos lá.